Agora vamos dar um giro pelas notícias da semana em um minuto e nada mais. 590 quilos de maconha foram apreendidos dentro de um caminhão baú na rodovia Raposo Tavares, em Prudente. A droga estava escondida dentro de três freezers. Um homem foi preso. Em Badibacite, policiais do BAEP abordaram um carro na BR-153 com 200 quilos de maconha. O motorista disse que pegou a droga em Icaraíma, no Paraná, e que faria a entrega em Rio Preto. Ele foi preso em flagrante. Segue foragido o motorista de um caminhão que foi apreendido, carregado com 75 mil maços de cigarros contrabandeados, na rodovia Assis-Chateaubriã, em Martinópolis. Ele fugiu a pé por um canavial assim que recebeu o sinal de parada. E a Polícia Federal apreendeu em Rio Preto documentos e dinheiro durante a Operação Greening, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros. O principal investigado já havia sido preso duas vezes pelo mesmo crime. E a Polícia Federal apreendeu em Rio Preto.